Eu sou Maria Cecília da Faculdade de Serviço Social, tenho a honra de estar abrindo esse evento em Lei e Fé, a segunda edição, e gostaria de chamar o professor, o ilustríssimo professor Antônio Celso, nosso magnífico reitor, para compor a mesa e estar aqui junto de nós nesse momento. Bem, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores, com grande satisfação que nós convidamos para vir à mesa o professor Milton Santos, que nós temos a grande honra de receber novamente em nossa universidade. Queria chamar a professora Magali, uma das organizadoras do evento. Boa noite a todos. Eu convido à mesa o professor Silvio Humberto dos Passos Cunha, representando a Fundação Steve Bickle de Salvador, também homenageada nesse evento. Por favor. Convido à mesa as três entidades da UERJ, as do UERJ, as UPE e as UERJ. A professora Maria Cecília está representando a professora Lenar Medeiros, em nome do CCS, Centro de Ciências Sociais. Passo a palavra ao professor Antônio Celso. Bem, composta a mesa, estamos aqui hoje num dia de festa na UERJ. Mais uma vez, durante a minha gestão, que se encerra neste mês, eu tenho e vou escrever isto na história da minha gestão, que tive a honra de receber na universidade como reitor pelas duas vezes. A primeira vez, quando veio aqui e aceitou ser, receber o título doutor honoris causa da nossa universidade, o nosso querido professor Milton Santos. E hoje, novamente, para este evento tão importante para a nossa universidade, para a inserção social da UERJ na comunidade do Rio de Janeiro, nesta semana tão importante que nós comemoramos, discutimos toda a problemática do movimento e do papel importante do negro na história e na cultura, enfim, e na política, que é muito importante, como o professor Milton Santos acabou de nos dar uma lição agora, na vida brasileira. Então, nós estamos, professor Milton Santos, muito felizes em poder recebê-lo aqui, esta casa que tem uma tradição de um trabalho muito permanente junto às comunidades do Rio de Janeiro, uma universidade, como eu acabava de dizer o senhor, uma universidade do terceiro mundo, que tem que ser uma universidade com um perfil totalmente diferente, próprio, uma cara própria, diferenciada de toda e qualquer universidade do primeiro mundo, porque nós temos um papel a desempenhar, que é de procurar abrir espaços, lutar para que, através da da formação de quadros, da capacitação de profissionais, possamos lutar nesse mercado de trabalho penoso, que é um mercado de trabalho globalizado e das dificuldades que nosso povo enfrenta em consequência da injustiça social e de tudo mais que nós estamos, que os senhores conhecem muito bem, derivado de uma imensa injustiça social que impera nesse país, desigualdades, enfim, de exclusão, que é a marca triste da história do Brasil. Portanto, nós estamos aqui hoje recebendo um dos grandes intelectuais deste país, um dos homens que deu, dá e dará muito ainda, uma contribuição enorme para a afirmação da nacionalidade brasileira, para a afirmação deste país como nação, como entidade política que tem que disputar um espaço e que precisa realmente, através do seu povo, buscar estes caminhos. portanto, professor Milton Santos, a UERJ, mais uma vez, está em festa, todos nós estamos imensamente felizes pela honra de receber o senhor em nossa casa, que é um professor, doutor honoris causa da nossa casa, portanto, é um dos nossos. Muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Para nós da Faculdade de Serviço Social também é um grande prazer. Eu gostaria de dizer que eu estou muito emocionada, embora não sendo geógrafa, eu entendo que o papel da universidade é esse, de estabelecer uma troca e, sobretudo, quando pensadores como o professor Milton Santos e outros, o professor Silvio e outros que estarão conosco até o final da semana, contribuem para que nós saiamos ou rompamos com perspectivas extremamente rotulantes que ampliam, de certa forma, a desigualdade. Bom, só para dizer que o Ileifé, ele está sendo reeditado, é a nossa segunda experiência, minha, enquanto professora da Faculdade de Serviço Social e de Valéria Calmon, aluna e também servidora dessa casa, dizer que ele não é apenas um evento que marca uma data, como o professor, nós já havíamos conversado antes, ele é uma ação política, na medida que a gente culmina, nesse momento, sintetiza um conjunto de reflexões que a gente vem trazendo ou desenvolvendo ao longo do curso, durante os dois semestres. Então, eu passo a palavra para a professora Maria Cecília e depois para as entidades, para que nós possamos proceder à homenagem. Muito obrigada. Eu acho que eu vou dizer o óbvio, que todo mundo já disse, que nós nos sentimos muito contentes, a Faculdade de Serviço Social, nesse momento, a faculdade, nesse ano, completa 55 anos de existência, e ter o professor Milton Santos aqui é um privilégio para os nossos professores, alunos, os nossos convidados. Não vou me demorar, vou ver se Cláudia quer falar mais alguma coisa. Agradecer a presença de todos, agradecer os apoios todos que nós recebemos para esse evento, e que vai ocorrer no decorrer da semana. E, mais uma vez, dizer com uma magalida a minha emoção de estar aqui ao lado de uma pessoa que, de alguma maneira, tem nos ajudado muito a refletir sobre a profissão que nós temos, de lidar com a fome, a falta absoluta de políticas públicas, a exclusão social no nosso dia a dia. Eu queria agradecer, então, a todos que estão aqui presentes, inclusive o professor Antônio Celso, que tem apoiado sempre a Faculdade de Serviço Social, e essa presença tão cativante que é o professor Milton Santos aqui. Bom, em nome da Associação dos Docentes, e somente em nome, tem vários professores aqui, quadros da geografia e de outras áreas que, tenho certeza, junto comigo, querem, e eu vou tentar expressar uma saudação, que nós julgamos ser uma saudação ao homem, ao intelectual, ao grande intelectual que ajudou a romper e ajuda a enfrentar uma questão de desigualdade desse país, que muitas vezes foi apresentada como uma desigualdade natural, ou uma desigualdade fruto de um estágio de desenvolvimento, ou uma desigualdade que a gente pode superar, e acho que a grande marca e a incomensurável contribuição que o professor, o intelectual, o homem Milton Santos faz, é, à medida que o seu trabalho que escreve, desmistifica, desnaturaliza esse processo e nos impõe a obrigação diária de lutarmos pela superação desse desajuste que a gente sabe que não é natural, é econômico, é político, é de uma estrutura de desenvolvimento que faz para alguns serem ricos, outros e muitos outros serem esmagados, serem humilhados. Fica aqui a saudação, também, um tanto quanto nervosa, eu falo muito em público, mas hoje eu fiquei atrapalhada diante de uma celebridade que, além de ser honores causa dessa casa e de muitas outras universidades do Brasil e de fora do Brasil, é basicamente alguém que, junto, de outra forma, com outros brasileiros, tenta superar essa desigualdade que não é, como já disse, um processo tranquilo, mas um processo que tem quem deseja que seja assim, que tem hegemonia e que escraviza até hoje. O nosso abraço, nossa satisfação, um beijo muito fraternal ao brasileiro Milton Santos. Boa noite a todos. Em nome da Associação de Servidores da UERJ, nós parabenizamos a iniciativa da Faculdade de Serviço Social, da própria universidade, aqui representada pelo nosso magnífico reitor, e parabenizamos essa iniciativa pela importância desse tema, do enfrentamento dessa questão tão disfarçada, na tentativa de ser disfarçada na nossa realidade, mas que é importante que a universidade venha abraçar, de fato, essa temática e, mais do que isso, envolver também as entidades representativas dos trabalhadores desta casa, no sentido de que a gente possa unir forças no enfrentamento dessa questão e, mais ainda, na produção do conhecimento e na formação de futuros cidadãos lutadores por uma nova realidade social. E também nos sentimos muito orgulhosos de participar especialmente na abertura desse evento e dessa mesa na presença do ilustre professor Milton Santos, a quem, com certeza, vem a brilhantar todo esse encontro. Saudações. Bom, passo a palavra para o Silvio Humberto, se ele quiser se pronunciar, e depois ao professor Milton Santos. Boa noite. Para o Instituto Cultural Estive Bico, que teve suas atividades iniciadas em 1992, é uma honra muito grande poder estar participando aqui dessa mesa, e, principalmente, por estar ao lado do professor Milton Santos, que é um referencial para todos nós, principalmente para os estudantes afro-brasileiros, que, nessa luta nossa, na busca de uma ação afirmativa, e o nosso cursinho, que começou nos jardins da escola de economia, de uma iniciativa de alguns estudantes, no sentido de aumentar o número de estudantes afro-brasileiros nas universidades, então, saiu dessa pequena ação. Às vezes, a gente pergunta o que é a atitude, e a atitude é aquela pequena coisa que faz uma grande diferença. Então, foi isso que nós fizemos em 1992. Essa ideia que está espalhada pelo Brasil todo, inclusive, tem um cursinho em Mato Grosso do Sul, em homenagem ao professor Milton Santos. Essa ideia que tem aqui, espalhada pela Baixada Fluminense, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Essa iniciativa começou lá na Bahia. A gente não tinha nem essa pretensão. Sei que nós precisávamos fazer alguma coisa. E essa alguma coisa nós fizemos. Não sabíamos onde é que ia dar. Mas esse nosso inconsciente, essa vontade de querer acertar, foi isso que fez nascer a cooperativa Estive Bico, que mais tarde se tornou o Instituto Cultural Estive Bico. Então, para nós, é uma honra muito grande estar podendo participar aqui nesse momento. Bom, professor, o senhor queria tecer algumas considerações. Então, a gente agora vai convidar a Valéria Calmon para entregar uma homenagem ao professor Milton Santos e, posteriormente, ao professor Silvio Humberto, homenageados desse evento. Queria, para terminar, dizer o seguinte. A gente espera que o ano que vem o ILEI-FÉ se constitua um evento da universidade. Que ele não seja apenas o evento da Faculdade de Serviço Social, mas uma ação da universidade. E não apenas para tratar de temas relativos à luta e à desigualdade étnica e de gênero e racial, mas, sobretudo, que a gente consiga que a UERJ saia na vanguarda na discussão da implementação de políticas que incorporem não apenas os negros, mas todos os setores que precisam e necessitam do espaço. Então, muito obrigada. Valéria, por favor. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente ao professor Antônio Celso, e dizer o quanto foi difícil, pelo segundo ano, por esse evento aqui dentro da universidade. Em especial, também, ao professor Milton Santos e ao Silvio Humberto, que aceitaram o convite de estar aqui essa noite conosco. E fizemos um mini-troféu para homenagear essas duas grandes personalidades. Obrigada. 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 E tem uma terceira homenageada que não foi colocada nos panfletos, cartazes, folder. É a Magali. E, quando eu idealizei esse projeto, foi quando eu recebi um trote de mau gosto racista e machista nessa universidade. E foi difícil compor a parte acadêmica do projeto. Muitas pessoas vieram, ficaram com medo de pôr seus nomes e se queimarem. E a Magali foi a única que topou comigo de pôr esse evento para frente. Me pegou de surpresa. Bom, eu agradeço aos participantes da mesa. a gente vai iniciar a segunda etapa, que é a entrevista com o professor Milton Santos. Obrigada. Esse aqui no abaixo. Boa noite. Todo mundo aqui, é claro, conhece a personalidade, o lustre professor Milton Santos. Mas é sempre bom apresentar. O professor Milton Santos é professor titular de geografia da USP, Universidade de São Paulo. Ele é ex-professor da Sorbonne, em Paris, da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, e na Tanzânia. Não é ex-professor? Professor na Tanzânia também. Doutor Honorius Causas, em 52 países. Está certo, professor? Eu estou preocupado. O professor estava muito preocupado com o tipo de entrevista que eu tinha informado a ele que seria muito mais uma homenagem do que uma entrevista. Esse trabalho que eu vou fazer aqui, o motivo pelo qual eu estou aqui, é porque nós realizamos um trabalho parecido com esse no Museu da República, chamado Afro Talk Video. E as entrevistas são com personalidades acadêmicas. Já entrevistamos a Helena Teodoro, a professora Helena Teodoro, o professor Ney Lopes, Muniz Sodré e tantos outros. Mas vamos falar do professor Milton Santos. Professor, eu não vou fazer propriamente perguntas. Eu vou propor o tema para o senhor desenvolver. Tudo bem? Está bom. O que você disse é um exame vago? Chamava-se, quando a gente era mais jovem. Exame vago. Você sabe o que é, não é? Não tem lista de pontos, entendeu? Então, vem o cidadão e fica submetido a questões que ele não imagina que podiam sair. Não é isso, Mauro? Exatamente. É um exame vago. Deixa eu colocar aqui, por favor. Como é que está essa coisa desse microfone? Ah, está. Estão trazendo outro. Está bom. Tira? Está bom. A minha sugestão era essa, desde o início. Professor, o senhor costuma falar sobre urbanismo excludente. Urbanismo excludente, por favor. Primeiro, eu lhe peço que não fique muito perto de mim, porque você corre o risco de ser cuspido. Segundo, eu queria ter uma palavra sobre o tema, a razão dessa reunião, que é a discussão que está em filigrana a respeito da condição negra no Brasil. que é... Eu estou preparando há uns meses um artigo que eu não consigo terminar, porque vai ter só três páginas, sobre ser negro no Brasil. Porque eu tive a sorte de ser negro em pelo menos quatro continentes. Em cada um desses lugares é diferente ser negro. E é diferente de ser negro no Brasil. É evidente que a história de cada um de nós tem um papel a ver com a maneira como reagimos como indivíduo. Mas a... a maneira como a sociedade se organiza é que dá as condições objetivas para que a situação possa ser tratada analiticamente, permitindo, por conseguinte, um posterior tratamento político. Porque a política, para ser eficaz, depende de uma atividade acadêmica, acadêmica eficaz. A política funciona assim. A questão negra não escapa a essa condição. Ela é complicada porque os negros sempre foram tratados de forma muito ambígua a questão negra no Brasil. Essa ambiguidade com que essa questão foi sempre tratada, o fato de que o brasileiro tem enorme dificuldade para exprimir o que ele realmente pensa da questão. O professor Florestan Fernandes, o professor Otaviani, escreveram ambos que os brasileiros, de um modo geral, eles não têm vergonha de ser racistas, mas eles têm vergonha de dizer que são racistas. Eu acho que isso é algo que é permanente na história das relações interétnicas no Brasil e que traz como consequência a dificuldade de aproximação da questão e da análise, inclusive pelos próprios negros, que podem se deixar possuir por uma forma de reação puramente emocional diante da questão, diante do problema, quando o que é necessário é buscar analisar a condição do negro dentro da formação social brasileira. Porque a política não se faz no mundo, não é o mundo que dita as regras da política que se faz em cada país. E não é um outro continente. não é o olhar para a África que vai ajudar na produção de uma política brasileira para o negro, nem o olhar para os Estados Unidos que agora está na moda, que vai também permitir essa produção de uma política. É o estudo do negro dentro da sociedade brasileira. é evidente que esse estudo passa por aquela categoria que se chama formação sócio-econômica, a qual eu modifiquei propondo a categoria de formação sócio-espacial, porque eu creio que o território tem um papel muito grande na compreensão do que é uma nação. A formação sócio-econômica, ela tem relações com todo o mundo. É evidente que o aporte africano no Brasil, ele vai ter um papel na compreensão do que se passa no Brasil, como o aporte europeu e hoje o aporte estadunidense. Mas isso resulta numa produção que se chama o Brasil. é nele que eu quero estar como brasileiro integral. É nele que devemos estar todos, independente da nossa origem étnica, como brasileiros integrais, sem sermos olhados de uma, de, de, em função da nossa, repito, origem étnica. por conseguinte, é esse tipo de aproximação que eu privilegio naquilo que eu faço e faço pouco porque não sou um especialista da questão negra, eu sou apenas um negro a mais no Brasil que tem uma experiência de ser negro, mas que não sou especialista da questão negra. o meu trabalho como todo mundo sabe é outro, eu me especializei em outra coisa, é a minha história. E, mas, não sou indiferente a essa questão, longe disto, e creio que as contribuições teóricas que, porventura, tenha elaborado para o entendimento da sociedade podem ser de alguma valia no tratamento da questão do negro no Brasil, que não será resolvida se os negros forem sozinhos na luta. A luta dos negros só pode ter eficácia se forem envolvidos todos os brasileiros, inclusive os negros, mas não só os negros. Não cabe aos negros, aliás, fazer essa luta se essa luta tem que ser feita sobretudo por todos. E, creio que essa é a etapa seguinte, a de reclamar de todos que participem. E não só num dia ou numa semana. Eu não tenho nenhuma simpatia, nem por 13 de maio, nem por semana do mês de novembro, porque tem um enorme dificuldade em aceitar que o país celebre uma semana, celebre um dia, e o resto dos 358, 57 dias se descuide da questão. Eu creio que é importante que haja esses dias no sentido de mobilização, só que a mobilização não é, obrigatoriamente, aquilo que produz a consciência. com frequência e a mobilização, cria um elã emocional, e o que permite uma luta, digamos, continuada, é a produção da consciência, que não pode ser, digamos, obtida em um dia, 13 de maio, uma semana, semana da consciência negra. porque não é questão de consciência negra, não, é questão de consciência nacional. Os negros sabem perfeitamente a sua situação, e é por isso que eu me recuso a vir em reuniões como esta, ou quando me convidam na imprensa, ou na televisão, a ficar choramingando, ah, nós somos assim, somos acolá, nós estamos embaixo, todo mundo sabe disso, então vamos usar o tempo para outro tipo de preocupação, inclusive, como eu estava dizendo o meu colega da Bahia, da gloriosa Universidade da Bahia, onde ele foi aluno do meu filho, para mim, um motivo de grande satisfação intelectual e moral, que a questão passa por aí, não é? Essa questão do negro brasileiro, porque é assim que eu me intitulo, eu sou um negro brasileiro, não quero ser outra coisa senão um negro brasileiro, mas quero ser brasileiro integral, e isso, a luta que tem que ser feita, passa por criar uma consciência nacional, e não por, digamos, nos limitarmos à produção de uma consciência negra, porque os negros já estão cansados de saber qual é a sua condição dentro da sociedade. E para isso é necessário preparar um outro discurso. Eu estou muito mal satisfeito com a maior parte dos discursos dos movimentos negros, porque são repetitivos esses discursos, são pobres, e não são mobilizadores realmente, exceto para as choramingas. De que adianta continuar dizendo que os negros ganham menos naquela trabalho? Um pouco, todo mundo já sabe disso, com pequenas variações, é a mesma coisa sempre. De que adianta sair dizendo que há um preconceito aberto ou larvar? Todo mundo sabe disso, inclusive aqueles que o cometem sabem que estão fazendo preconceito, muitos não sabem. E aí entra o papel do outro discurso, que é o discurso da conscientização a partir de novas palavras de ordem. Por exemplo, vou dar um... Peço desculpa de falar de mim mesmo, mas quando nessa entrevista que tive o prazer de dar a Roberto Dávila, que me perguntou a respeito do ressentimento dos negros em relação à sociedade branca, disse ele, não, ao contrário, são os brancos que têm ressentimento em relação com os negros que conseguem ascender socialmente, que já era um ensaio de produzir um outro discurso. Não vou aceitar, discutir que o negro tem ressentimento, para fazermos simples, porque o nosso ressentimento, se existe, ele não é eficaz, ele não tem o poder. O ressentimento que tem eficaz é do que tem poder. Então, quando eu falo que é o branco que tem ressentimento e tem em relação ao negro que triunfa, não digo o branco em geral, mas um bonito grupo de pessoas brancas, bonito do sentido grande, é para exatamente reverter o discurso. É um exemplo de como creio haveria que, digamos assim, trabalhar nessa conta do discurso que eu acho muito importante, inclusive, para a recriação daquilo que repetem com muita frequência, a questão da autoestima. A autoestima, ela é, pode ser parcialmente enfrentada a partir de um outro discurso também. E é isso que eu, por exemplo, não perdoo ao governo federal e aos governos estaduais, é que não ponham os seus recursos jornalísticos à disposição da produção do discurso da autoestima, que não custaria muito, mas que tem que ver com a condição do nosso tempo, que tem que ser analisada para entender o que está se passando e propor outra coisa. Eu paro por aqui e fico à sua disposição. Muito obrigado por ficar à minha disposição. Uma honra. Mas dentro da... Desculpa. Ah, você fica junto de mim por causa da tele da filmagem. Ah, sim. Ok, professor. Podemos agora, então, entrar na parte da qual o senhor realmente é especializado, especialista, que é a geografia. O senhor tem falado muito sobre urbanismo excludente. O senhor podia, por favor, abrir-se. É esse baú, como ele disse ali. Agora o senhor tem microfone, então. Posso ficar bem longe agora. entre os arquitetos e urbanistas, há grupos que imaginam que, através da produção, de uma forma, pode-se mudar a sociedade. é a grande, digamos assim, forma, maneira. Como? É só aproximar. É só aproximar. É só aproximar, por favor. De mil? Eu prefiro... só... Ele vai levando? Obrigado. Agradecido. Acho que sim. Obrigado. uma ideia que eu gosto de desenvolver é que as formas que têm eficácia são aquelas formas consideradas com o que elas têm dentro delas, com o conteúdo. O valor da forma é dado pelo conteúdo que ela recebeu. e é por isso que a noção de sítio, que é uma noção familiar aos geógrafos, tem sempre que ser considerada a partir da ideia de sítio social. Quer dizer, os lugares têm um valor. O valor que cada lugar tem determina, de alguma forma, o tipo de pessoa que vai nele se instalar. E, como a sociedade tem uma propensão a se reproduzir, a forma social, sítio social, ela participa do processo de reprodução da sociedade ampliando. E é por isso que a cidade não apenas recebe pobres, ela cria pobres pela maneira como ela é. É nesse sentido que se pode dizer que o urbanismo praticado no Brasil é excludente. Só que não dá para a gente condenar o urbanismo em si, porque seria dar vida ao que não tem. O urbanismo não tem vida, é porque ele produz formas geométricas. O que é excludente mesmo é a sociedade que utiliza o urbanismo para exatamente cristalizar o seu processo de exclusão. Professor, espaço geográfico, técnica e política. O espaço geográfico somente é compreensível através através da análise desses dois fatores, a técnica e a política. Desde que o homem existe como homem social, ele produz técnicas. Muito antes dele produzir técnicas que transformaram fundamentalmente a natureza. antes disso, ele também trabalhava a natureza mediante técnicas. Só que, ao contrário do que nos fazem crer, as técnicas não são autônomas, elas não têm valor em si. O que dá valor às técnicas é a política, entendida naquilo que há de mais genuíno na vida social, que são as ações. Toda e qualquer ação é política. Inclusive, a ação de pensar é política. A ação de produzir um discurso é política. É essa política que cada um faz na medida das suas possibilidades. porque a política é também exercício da cooperação e da contradição a partir das possibilidades de cada qual que o espaço vai se refazendo, se renovando e se definindo em qualquer que seja o seu momento. Sem isso, a gente não entende. E aí, a gente volta à sua primeira pergunta. o urbanismo ele pretende ser filosófico na medida em que há uma ideia por trás em muitos urbanistas de como a sociedade deve se organizar. Mas ele se dá como produção de formas e de arranjo entre formas, isto é, pelo uso das técnicas possíveis num dado momento. Isto não significa que a política do uso das formas tenha sido contemplada na produção daquela ideia urbanística. Então, a sua pergunta tem toda razão de ser. O espaço ele revela essa relação entre a técnica e a política e é por isso que disciplinas como a geografia acabam sendo, neste fim de século, disciplinas que ajudam mais que outras disciplinas a interpretar o que é a vida social. Porque tudo começa e termina no espaço. Não há nada que, direta ou indiretamente, não acabe por se instalar no espaço geográfico. Muito obrigado. Você falou em política, a gente vai colocar outro tema aqui, que é processo político e política das empresas. Eu creio que a ideia que o Mauro deseja que eu desenvolva é como conversar a respeito da maneira como em épocas, em tempo de globalização, se exerce a política. Eu sou ainda de um tempo e algumas pessoas que estão aqui também são, de alguma forma, no qual se dizia o político é o Estado, a empresa é o econômico. Quando chega o consumo, depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente vê que o consumo é cultura, que o consumo é política, que o consumo é economia, na realidade, ele é economia, porque, sobretudo hoje, porque ele é anticultura e é política, a gente começa a se perguntar se esse tipo de enfoque é válido. No caso brasileiro atual, por exemplo, as grandes empresas têm um poder político e uma capacidade de realização política maior que instituições públicas, inclusive o Estado Nacional. quando uma empresa se instala, ela... Será que eu estou chateando as pessoas? Bom, então, se estiver, me digam, mais francamente, deixa ser chato, pare com isso, não é? Então, a empresa ela acaba ditando comportamentos, ela dita comportamentos aos indivíduos que trabalham nela, mas aos que trabalham em torno dela. As empresas acabam decidindo o que o poder público vai fazer em matéria de investimento, pelo menos, quer dizer, que ela produz política, a empresa, no nosso tempo. e o Estado, quando eu falo no Estado, me refiro ao Estado Federal, ao Estado Estadal e aos municípios, acabam sendo atores políticos subordinados, subalternos às empresas. Sobretudo, quando as empresas são ajudadas, de um lado, pelo poder dos governos aos quais estão ligadas, as conversas de um embaixador com o presidente da República são geralmente muito curtas. O embaixador vai ver o presidente para dizer, olha, presidente, nós precisamos para tal empresa tal decisão. E eu vou-me embora porque o senhor precisa de pensar e o senhor me dá a resposta em X dias. Com frequência, a resposta é a resposta esperada pela empresa. Porque é isso hoje o exercício da diplomacia, na qual os presidentes também se tornaram cacheiros viajantes. Só que a gente ainda, às vezes, esquece disso. E imagina que a política é feita pelos políticos. Os políticos não fazem mais política no Brasil, por exemplo. Quem faz políticos são os empresários, os grandes empresários. Os políticos são, de um modo geral, de um modo geral, apenas pessoas que fazem discurso. Mas a política que tem eficácia, que tem efetivamente uma consequência sobre a vida de todos, é feita pelas empresas. Professor, por favor, técnicas... E é por isso que há no Brasil uma desordem, porque as empresas não podem ser altruístas, elas são egoístas. Por definição. E se cada empresa puxa para o seu interesse privatístico, individual, brutalmente individual, o que nós temos na produção do campo de forças, que é a vida no território, é, digamos, esse passeio permanente da agressividade em benefício de cada qual empresa. E esse abandono das preocupações com o social, que é típica da situação atual do país. Eu ia fazer uma pergunta, mas como o senhor terminou com a com o social, eu vou fazer uma pergunta da plateia. Diz aqui que no planetário o senhor falou sobre a era da delicadeza. Como poderemos superar a era da brutalidade para construir neste século vindouro a era da delicadeza? Acho que a primeira coisa que a gente deve insistir é sobre o fato de que em nenhuma outra época da história do homem as ideias foram tão importantes. Em nenhuma outra época, na medida em que tudo hoje depende da ciência e da técnica, as ideias precedem tudo para o bem ou para o mal. Por enquanto, sobretudo, para o mal. a universidade encontra aí um papel de renovação da sociedade se ela decidir renovar-se ela própria. O que eu quero dizer é que se nós na universidade acreditamos nessa força das ideias que podem se transformar em história um dia ou outro. Porque o entendimento do que é o mundo, do que é o lugar, do que é cada um de nós, em grande parte é devido à maneira como elaboramos o nosso pensamento. É a maneira como o pensamento é elaborado que acaba por determinar uma boa parcela do nosso comportamento. Não daquele comportamento que é subordinado à necessidade imediata de subsistir. Porque aí nós somos pragmáticos. Mas a vida do homem não é feita apenas do trabalho. A vida do homem é feita também da produção de ideias quanto ao futuro. e de decisões íntimas quanto à produção do futuro se a ocasião for aberta. Então, eu creio que essa que é a grande, digamos, novidade, é uma das grandes novidades do nosso tempo e que coloca o homem da faculdade numa posição de responsabilidade que ele nunca teve antes. os enciclopedistas não tiveram a mesma responsabilidade que nós temos. O problema é que nós não temos fé. A nossa geração acredita pouco e os próprios homens da faculdade acreditam pouco no seu trabalho e são com frequência extremamente pragmáticos e recusam a noção de, por exemplo, de utopia a respeito da qual as pessoas formulam um sorriso de descansa ou de mofa quando essa palavra é pronunciada. então eu creio que essa que é a grande possibilidade de construção da era da delicadeza em contraposição àquilo que existe hoje que é a era da brutalidade. Essa era da delicadeza tem que existir antes na nossa cabeça com uma possibilidade. Eu creio que quando a gente olha para o que se passa nas camadas mais pobres da sociedade a gente vê que essa era da delicadeza é possível porque os pobres são muito mais solidários do que as classes médias que nós costumamos ser. Eles dão um exemplo de solidariedade que nós não desejamos ter. então eu creio que essa era da delicadeza que vai chegar com o que eu chamei um dia de período popular da história depois eu adociquei chamando de período demográfico da história estou voltando a chamar de período popular da história porque pela primeira vez da história do homem também e da história das técnicas também acabaram criando um conjunto de técnicas que podem ser usadas em benefício do homem com muito mais facilidade e as técnicas atuais podem ser usadas em benefício do homem do que as técnicas do período anterior ou dos períodos anteriores quer dizer que as condições materiais que a história produziu são aquelas que permitem pensar numa era da delicadeza se eu estou seguro de que a técnica se realiza através da política o que eu tenho que fazer é propugnar por uma outra política a outra política somente será obtida a partir da análise acadêmica da realidade não devemos ter medo da palavra acadêmica essa análise acadêmica da realidade essa busca da compreensão do que a realidade ela é que vai permitir formular a política como para os negros também e como para outras minorias quer dizer enquanto não se conhecer a forma como a sociedade se articula dentro dela por exemplo os negros e a forma como a sociedade se articula para produzir a sociedade da brutalidade eu não estarei capaz de nem contribuir corretamente para a redenção dos negros nem para a produção da era da delicadeza as duas coisas vão chegar ao mesmo tempo ok chegou informe aqui que as pessoas é claro podem fazer perguntas por escrito e tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma só professor diz aqui o a pessoa que não se identificou não tem nome mas uma pergunta diz qual foi a sua opinião ao ver que uma revista de grande circulação como a veja pois como manchete principal a questão do negro invadindo a classe média a outra eu não entendi você põe muito perto de você a outra a outra então essa sua vocação gastronômica quanto a microfones me impede de entender o que você está dizendo é porque tem um eco que vem de lá para cá que não tem caixa normalmente teria que ter uma caixa aqui na nossa frente para dar o retorno como diria Tim Maia quando eu entendi a pergunta sim são duas perguntas eu vou formular numa só a primeira diz assim sobre a revista veja que colocou em manchete o negro invadindo a classe média o negro invadindo a classe média diz aqui a outra diz assim a favela é na Bahia chamada de invasão e a pergunta são estratégicas essas estratégias de sobrevivência aqui no Rio a favela na Bahia é invasão essa dominação diferente essas diferentes dominações a pessoa quer saber se é uma estratégia de sobrevivência em o caso da revista veja primeiro em última análise o consumo é um amolecedor das pessoas e ele acaba o consumo por aparecer como algo de contraditório quanto a cidadania então glorificar o negro como consumidor não significa estar ajudando a luta dos negros para se afirmarem dentro da nação ao contrário ao contrário é evidente que a gente deseja que todos possam consumir aquilo que é necessário ou aquilo que desejam quando possam isso é uma coisa mas a minha posição na sociedade não vem daquilo que eu consumo se eu trabalho na ótica do futuro é a minha posição relativa na sociedade que depende da política e não do consumo porque o negro pode continuar a ampliar o leque de consumo sem que a sua posição relativa na sociedade política mude e se não muda essa posição relativa também não mudará a quantidade e a qualidade da sua cidadania que essa é a questão que essa é a questão a revista por exemplo cor Brasil como se chama raça eu conheço o diretor que é uma pessoa amorável amorável agradável e me disse várias vezes que não colaboro com essa revista enquanto ela não abandonar esse viés extremamente consumista que é a glorificação do negro consumidor porque isso inclusive pode servir de amortecedor do elã do ímpeto do negro de se tornar um cidadão completo no país eu sei que não é fácil dizer isso porque é evidente que os negros querem consumir porque não a questão é a duplicidade do ser de cada um de nós porque nós somos seres duplices no sentido de que de um lado nós nos subordinamos a todas as leis da necessidade e o consumo aparece com essa lei no mundo da publicidade do status e etc mas eu também quero ser outra coisa eu quero ser uma individualidade forte o que depende de um lado de mim mesmo isto é daquilo que eu construo dentro de mim para fortalecer o meu eu mas que depende também da maneira como eu interajo com a sociedade e essa minha interação passa pela forma como a cidadania é definida essa cidadania que para os negros é definida de forma outra vez ambígua porque não há como digamos reclamá-la já que os organismos destinados a dar digamos resposta são preconceituosos como a polícia ou a justiça também porque os juízes são igualmente preconceituosos então a questão passa outra vez por esse entendimento de como as coisas se dão e não é o consumo que vai conduzir a a solução que desejamos que é da integração da imersão total completa integral do negro dentro da sociedade brasileira que só se fará pela via da política não é pela via da cultura o passado é apenas uma âncora quem não olhar para o futuro não será capaz de construir a sua vida isso foi assim e hoje mais do que antes em função das novas condições históricas sobre as quais nós vivemos o passado não é condição para a construção de coisa alguma aquela coisa que me ensinaram a história mestra da vida pode ter sido válida nos séculos anteriores hoje não é mais o que ensina a vida de hoje é o futuro no qual eu penso que cada uma de minhas ações já está embutindo uma atitude diante do futuro e não do passado ou do presente cada coisa que eu faço cada palavra que eu pronuncio são o futuro se tornando presente o futuro isto é esse conjunto de possibilidades oferecidos de um lado pela minha pessoa isto é aquilo que eu fiz do meu corpo mas não o meu corpo mas aquilo que eu fiz do meu corpo e pela história hoje uma história global é isso que constrói que permite digamos assim agir no presente e isso é o futuro porque aquilo que eu transformei o conteúdo do meu corpo o conteúdo moral do meu corpo o conteúdo político do meu corpo o conteúdo intelectual do meu corpo o conteúdo emocional que também é social do meu corpo que são construções nas quais o meu eu tem um papel grande só que o meu eu não existe independentemente do eu dos outros o meu eu existe realmente em função da sociedade daí daí essa necessidade no caso dos negros dessa ideia digamos assim esse convite que nos é feito todo o tempo para olhar para trás pode ser uma trampa no sentido de evitar que olhemos para frente e é olhando para frente que se constrói alguma coisa e não olhando para trás porque o que está atrás é apenas uma âncora mas não um instrumento de luta na conquista do futuro então o consumo não pode ser visto como algo que realmente dignifique o negro o consumo o quantifica porque afinal através do consumo com frequência recusamos ser um homem completo e aceitamos ser uma coisa é o resultado último do consumo é essa convocação as pessoas para serem coisas eu não desejo que os negros do Brasil se deixem embalar por esse canto e a revista veja faria melhor se em vez de uma edição a respeito disso ela cuidasse todas as edições de falar no assunto de uma forma correta outro dia uma gentil jornalista negra creio eu pelo telefone não pude ver a cor da pessoa do jornal o tempo ela coitada estava muito contente que o jornal o tempo de Belo Horizonte criou uma página para os negros e ela veio me pedir para ocupar essa página eu fiquei muito contente que ela me considerasse como digno mas eu não vou participar disso porque por que que os negros tem que ter uma página no jornal tem que estar em todas as páginas Pelé porque é um grande esportista Ataufo de Paiva porque foi um grande músico o Didi como grande escultor o diretor da Pinacoteca de São Paulo como um grande artista esse grande historiador negro carioca Joel Rufino como um grande historiador tem que ter lugar nas páginas do jornal mas na página onde entram os historiadores tem que ter página para negro separado do jornal que são formas também de discriminação porque é colocado num espaço particular quero estar em todos os espaços da nação mas não num espaço particular eu não sei se a menina entendeu mas o meu papel não é agradar as pessoas o professor que quer só agradar não é digno a dignidade é o resultado da transmissão daquilo que a gente acredita daquilo que a gente pensa que é naquele momento a sua verdade que tem que ser dita o trabalho do intelectual é esse e é por isso que ele geralmente é profético porque a verdade não é dada quantitativamente a verdade aparece como qualidade e ela sobretudo nos tempos de hoje que então uma importância tão grande a quantificação é é muito difícil levar isso em conta mas a verdade é que o fato é que é o qualitativo que muda as circunstâncias e não o quantitativo porque e é por isso que as mudanças se dão na base da surpresa ora o que o nosso trabalho quer é produzir ajudar a produzir as surpresas entendeu então não é através da condição de consumidor que nós vamos avançar muito obrigado a Veja mas que faça outra coisa professor segunda pergunta ela está lembrando sobre a segunda pergunta que na Bahia se chama-se invasão no rio favela o espaço geográfico se isso é uma estratégia você não respondeu olha essa coisa de estratégia sobrevivência eu não gosto dessa coisa eu acho muito sem graça isso estratégia de sobrevivência uma bobagem muito grande nós somos frequentemente chamados a repetir uma porção de um fraseado que não tem sobrevivência é condição de existência a formalidade não está provocando e nós nos devemos também embaraçar com as palavras eu acho que o que nos interessa é compreender os fenômenos e as palavras elas são apenas uma roupa que a gente dá uma data situação para poder se comunicar mas o essencial é entender porque isso isso se dá quer dizer o jogo da vida social levando aquele resultado professor o senhor está escrevendo um outro livro um trabalho sobre uma outra forma de globalização não é isso? eu estou escrevendo 14 livros ao mesmo tempo simultaneamente eu queria completar por favor pois é o senhor tem falado muito sobre globalização e visibilidade da diferença está tudo englobado a globalização ela torna mais visíveis as diferenças do que antes eu acho que é uma das características do atual momento do processo histórico é a produção de diferenças que acabam sendo visíveis que é digamos assim a revanche dos homens que se gostaria que fossem que fossem não informados a respeito da informação porque o fato de que por exemplo os jornais ou a televisão nos dê flashes do mundo não é? a televisão não deseja que compreendamos o mundo nos dá flashes mas ainda através desses flashes a gente descobre a profunda diferença entre as pessoas entre os grupos entre as sociedades entre os países então há essa produção da diferenciação que tem um papel político extremamente importante e esse fenômeno também se dá na cidade eu acho que a cidade ela ela constitui uma arena política exatamente em função disso porque a cidade acaba por ser um espaço onde cada qual descobre que é que é que é diferente enquanto gostaria de ser igual e é isso que faz com que as pessoas mais cenas mais tarde despertem para a luta política essa convocação a consciência da desigualdade que é produzida socialmente porque na cidade eu descubro porque não sou como vizinho e pergunto a mim mesmo porque não sou como vizinho e essa pergunta que é uma pergunta política que cada um de nós dirige a si mesmo buscando entender e os partidos eles se distinguem entre eles em função da resposta que dão a essas perguntas inclusive perguntas sobre essa desigualdade assim então eu acho que a globalização ela apressa o processo histórico como ela tem uma base ideológica muito forte ela também dá a impressão de que é irreversível mas quando a gente analisa o processo globalitário e aí está o livro que eu estou terminando de escrever exatamente para analisar toda a base ideológica da globalização como essa base ideológica pode ser outra como eu posso enfrentar essa base ideológica um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo da velocidade que nós dizemos da velocidade e na realidade quem que é veloz na sociedade atual muito pouca gente é veloz confunde-se velocidade e dinamismo ora a população pobre a economia pobre é muito mais dinâmica do que a economia rica a economia das multinacionais não é dinâmica ela é rápida não é dinâmica o que é dinâmico são o que é dinâmico é a economia pobre porque ela é capaz de o que ele estava dizendo mesmo ela é capaz de ir se refazendo a partir do seu próprio caldo de cultura coisa que a economia rica não pode ela se refaz a partir da produção intelectual não é isso? então eu creio que é por aí que a gente teria que ampliar o leque das nossas análises para produzir um discurso acadêmico competente que poderá servir de base a um discurso político correto é assim o outro livro que estamos terminando o meu grupo e eu próprio é uma tentativa de falar fazer falar o Brasil através do território é um livro pretencioso eu acho que da minha maneira que Celso Furtado fez falar o Brasil através da economia e Darcy fez falar o Brasil através do povo que Florestan fez falar o Brasil através da cultura a nós a nós pode caber fazer falar o Brasil através do território que é esse outro livro que eu espero entregar o ano que vem como é que o território permite interpretar o Brasil e tentando mostrar os elementos analíticos dessa interpretação e explicitando de forma clara porque se eu não explicito de forma clara quais foram os elementos que eu tomei para produzir minha análise eu estou impedindo os outros de discutir comigo a discussão só é possível quando eu explicito as bases do meu pensamento quando eu escamoteio a base do que eu penso eu não deixo o outro entrar vou conseguir então eu estou fingindo que eu estou discutindo mas não estou os outros livros são eu irei fazendo depois é um esclarecimento tem várias perguntas aqui e nós fizemos um acordo com o professor de tempo então se eu fizer cada uma dessas perguntas com o tamanho que elas têm só eu enunciado entendeu nós vamos levar muito tempo ele já está um pouco cansado e nós fizemos um acordo e eu vou fazer uma última pergunta que tem a ver com a pergunta aqui do público você falou de globalização nesses 14 livros o senhor tem abordado muito esse tema mas tem uma pessoa aqui perguntando por que o senhor é otimista se nós vivemos no caos e por que o senhor diz que pode-se construir um mundo gostoso eu aconselho que compre o livro entendeu mas eu creio que no livro que eu publiquei em 96 chamado A Natureza do Espaço acho que ali já estão na realidade o livro que eu vou fazer agora que não vai ter tanta citação podia ser até reprovado no exame com esse livro no exame de mestrado porque não vai ter citação e a a base histórica já está ali eu acho que eu vou repetir uma bobagem que eu gosto de dizer sempre é que o mundo é o mundo é definido para definido me choca porque para definição eu não gosto dela mas enfim só para discutir o mundo é definido pelas possibilidades presentes então quer dizer o mundo de Pedro Álvares Cabral ele se definia pelas possibilidades existentes então o mundo dos enciclovenistas era definido pelas possibilidades existentes então o mundo do começo do século XX era definido pelas possibilidades existentes então possibilidades realmente existentes aquilo que eu posso já utilizar isso é a primeira ideia a segunda ideia é que o homem jamais utiliza todas as possibilidades existentes ele constrói as situações a partir de algumas possibilidades e deixa de construir outras a partir de outras possibilidades então cada vez que eu examino o mundo ou o país ou o lugar a partir do que existe eu não estou examinando nada eu tenho que examinar eu tenho que estudar o que existe e o que não existe o que pode existir mas não o que pode existir com o produto da minha inteligência ou da metafísica o que pode historicamente existir então o mundo de hoje o que é que ele oferece ao homem oferece esse conjunto de técnicas doces essa mistura de gente que eu acho que é uma coisa extraordinária o fato que as pessoas se misturaram nunca ouvi isso Babel é apenas uma alegoria hoje é Babel mesmo quer dizer Babel que foi Nova York depois foi Londres e que acabou sendo Paris mas também Los Angeles mas também o Rio de Janeiro mas também São Paulo mas também Lagos e ainda não Lagos ou Dakar ou Abjan tudo isso são cidades onde se encontram dezenas de raças reunidas na Ásia na África na Oceania nas Américas na Europa com a multiplicidade de gostos de sabores de cheiros de culturas de línguas de crenças de religiões tudo junto e mais do que em todo outro momento da história todo mundo junto em cidades se vocês olharem por exemplo o percentual de pessoas que vivem em cidades ao longo de séculos vejam a África por exemplo a América Latina é dita o continente das cidades mas a África também quer dizer as grandes cidades africanas quer dizer pessoas reunidas num pequeno espaço isto é podendo por conseguinte ampliar as suas trocas acho que essa grande novidade ampliar as trocas sendo diferentes e querendo ser iguais que tem um potencial político extremamente forte é isso que faz com que eu creio creia que as coisas não vão ficar como estão é evidente que nós vivemos sob um sistema que nos acorrenta nós somos acorrentados pelo dinheiro pela informação não é isso? tudo que nos ensinam a fazer e tudo o que nos ensinam para ver como as coisas são que é talvez a maior prisão nossa não é isso? quer dizer essa dificuldade que nós temos para esquecer que é a única forma de enfrentar o futuro é esquecer inclusive as nossas teorias e os nossos métodos buscar outros então eu creio que esse salto intelectual e político tornado possível neste fim de século começo de século é que assegura a possibilidade da construção de um outro futuro com os materiais já existentes uma outra coisa a levar em conta a gente pensa que a história é feita a partir do norte é possível que tenha sido feita mas não será mais assim a história vai ser feita por nós do sul isto é a América Latina as Áfricas e as Ásias que farão a história evidente que não poderá ser feita digamos ao mesmo tempo porque cada país é de uma forma de outra subordinado não é isso? então mas e é isso que a gente tem que ter muito claramente em conta quando a gente pensa na construção do futuro o futuro não tem que ser construído para mim então não me peçam que que dê uma data para o futuro inclusive essa data vai depender muito de como nós pensamos porque a maneira como nós pensamos não só tem um papel pedagógico instruindo as pessoas tornando-as cultas tem um papel também na produção da ação das pessoas no caso do Brasil por exemplo esse desânimo enorme da sociedade sobretudo os jovens que são moles não são desengonçados porque eles fazem malhação mas são moles isso espero que daqui a pouco isso também seja revertido que o entusiasmo não seja um privilégio das gerações mais entradas em anos que os jovens também possam ter entusiasmo e essa renovação do entusiasmo que pode vir também por uma atitude intelectual e não apenas por uma atitude emocional eu acho que o período histórico atual possibilita por conseguinte eu não sou nada otimista eu sou apenas realista o mundo gostoso ah o mundo gostoso o mundo gostoso será esse que está por vir não é isso? e que nós vamos juntos construir construir a partir da universidade acho que nós é que temos a sua obrigação porque essa produção do pensamento livre ela é feita pelos artistas e por nós e por nós só que nós codificamos o artista ele 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 realiza sempre um páramo ou ele busca realizar sempre um páramo enquanto que nós a nossa busca de codificação da produção de um discurso de um discurso não é? que tem uma base dita científica mesmo quando a gente não faz ciência como cientistas sociais que por sorte não fazemos ciência não é? mas propomos interpretações não é isso? eu acho que é esse que é o nosso trabalho coerente com a história de cada momento enquanto que o artista ele tem uma visão histórica ou transtemporal porque uma obra de arte ela tem valor independentemente do seu tempo não é isso? enquanto que as nossas interpretações são todas elas balizadas pelo tempo histórico que nós vivemos então eu creio que a atingir isso que eu estou a que estou me referindo que alguns acham que é otimismo que é como se diz é utopia que não sei o que será tanto mais possível quanto nós trabalharmos lembrados de que os órgãos intelectuais são dois o cérebro e o traseiro isto é tem que sentar para estudar para ler e não basta o cérebro o cérebro o cérebro o cérebro Obrigado.